O Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco em Vicência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa etapa. Muito bem! O Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco. O Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco. O Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco. O Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco. O Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco. O Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco. O Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco. O Circuito Ecopyte de Pernambuco é a quinta etapa do Circuito Ecopyte de Pernambuco. Beleza! Beleza! Beleza, valeu! A gente é líder! Beleza! 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 Maribag está fazendo o outro Paraíba! Uhul! Uhul! Música Música Música